O Mercado Agrícola do Porto Menis, localizado junto ao Parque Florestal Santa Maria Madalena, onde decorre a Feira do Gado, será reaberto no mês de setembro e passará a ser palco uma vez por mês da Feira Agrícola. A revelação foi feita pelo Presidente do Governo Regional. Este espaço será direcionado também para ser utilizado durante um ano pela população e pelos existentes e, a partir de setembro, vamos abrir o novo Mercado Agrícola do Porto Menis, onde vamos realizar uma Feira todos os meses. Será uma Feira aberta ao público, onde os produtores vão expor os seus produtos aos consumidores como se faz em outros sítios. Temos um conjunto de produtos magníficos, sobretudo aqui na Santa, à Cenoura, por exemplo, porque nós constatamos que este espaço é muito visitado de excursões durante o ano. E a ideia é criar melhores condições de conforto e de organização para a população usufruir do espaço. Miguel Quer que falava à margem da visita à 67ª Feira do Gado, que hoje termina na Santa do Porto Menis, sobre o estado do setor primário. Considera que está bem porque garante rendimento aos agricultores. O setor primário tem tido, todas as variáveis do setor primário, todos os produtores têm tido ganhos. E isso, aliás, é constatável até pelo aumento do consumo e, sobretudo, o aumento do consumo dos produtos regionais. O que posso dizer é que esta Feira foi muito difícil de realizar este ano, sobretudo a infraestrutura. Devemos recuperar a infraestrutura, que ainda não está a 100%, porque estávamos em Governo de Gestão, estávamos sem orçamento. Prova disso é a vitalidade da Feira do Gado, que continua a ser muito concorrida, quer por parte de expositores e feirantes, quer pelo público em geral. Como esclarece, Marco Costa, diretor regional de Agricultura. A nível de bovinhos, temos cerca de 41. Os expositores são 61, interferentes e expositores privados, que querem empresas dedicadas ao setor. O mercado foi a reabilitação de toda a estrutura e também a aquisição de uma máquina de tecnologia de ponta para o processamento da semelha, porque aqui temos uma zona de alheiação para a semelha e adquirimos também essa máquina. Quem também marcou presença na Feira do Gado este fim de semana foi o presidente do Partido Socialista Madeira. Paulo Cafouvo considera urgente a implementação de medidas concretas para a valorização da produção regional, de modo a travar o declínio da agricultura e da pecuária e aumentar os rendimentos de quem se dedica ao setor primário. Não posso deixar de falar da ineficiência das políticas que estão a ser seguidas pelos diversos governos regionais e que têm levado a um abandono do setor e a que os agricultores madeirenses sejam daqueles que no conto geral dos agricultores portugueses continuem a ter dos mais baixos rendimentos do país. Isso é constatável com as quebras sinaláveis na atividade pecuária. No espaço de uma década, o número de cabeças de gado reduzisse para metade e isto é significativo. Eu e o Partido Socialista temos vindo a defender um incentivo à criação de gado que possam contribuir também para a manutenção da paisagem e permitir aquilo que temos vindo também a defender. O pastoreio dirigido, orientado, porque consideramos que os rebanhos devidamente acompanhados em espaços de explorações agrofloresturais públicas ou privadas têm um papel muito importante na prevenção e na diminuição dos riscos de incêndio. Não podemos continuar a assistir aquilo que é, nas nossas serras, uma invasão de espécies que são altamente combustíveis. O presidente do PS Madeira alertou também para o facto de a área agrícola na região ter vindo também a diminuir. A área agrícola que atingiu este ano o valor mais baixo das últimas décadas. O Juntos Pelo Povo critica a forma como o Governo Regional prevê executar o complemento social para idosos, indicando que o montante destinado fica aquém do esperado. Lina Pereira defende que o valor deste apoio deveria subir para os 150 euros e não para os já anunciados 110. Há realmente a propaganda de que o Governo Regional vai aumentar para 110 euros um apoio mensal aos idosos com baixos rendimentos, pensionistas e reformados, mas é importante aqui perceber uma questão que é fundamental. O complemento regional para idosos foi criado em 2021 e só foi executado a partir de 2022. Miguel Albuquerque já disse que 4 milhões já foram pagos aos nossos idosos. Se juntarmos todos os anos, desde 2022, em que foi executado até hoje, nem foi pago 1.7 milhões. Portanto, é uma mentira. Neste momento, a Secretaria fala de 2.500 idosos apoiados com o complemento regional, mas a verdade é que esse universo deveria ser muito maior. O apoio já poderia estar a ser pago 110 euros ou até 150 euros, como foi a proposta do JPP há mais tempo. Assim, o Governo Regional não quis. A deputada do JPP informa que os dados disponíveis dão conta de que o risco de pobreza e privação material nesta faixa etária é de 17 mil pessoas, contrastando com as 2.500 que, de momento, beneficiam deste complemento social para idosos. Os comentadores do debate da semana analisaram a proposta de orçamento regional para 2024. Ricardo Vieira fala em orçamento de continuidade, mas adaptado à nova realidade. Há coisas novas, não é? Subsídio de insularidade, por exemplo. Há baixas do IVA em determinados escalões, ainda não muito significativos. Há baixas do IRS a maiores escalões do que havia. Há algumas soluções curiosas ao nível de prestações sociais. E, portanto, é um orçamento, que eu diria, de continuidade, mas adaptado às circunstâncias que tem hoje a Assembleia. Preciso não esquecer que o governo hoje tem uma maioria diferente da Assembleia e, quando quer aprovar um orçamento, tem que olhar a essa maioria. Isto não é uma coisa inédita no mundo. Há que fazer negociações e as negociações feitas, penso, que não tornam o orçamento inviável nem contraditório. Adapta-se, no fundo, às circunstâncias. Ricardo Vieira entende que a Madeira carece de ter uma economia mais forte e pujante. O orçamento envolve 2,2 milhões, mil milhões de euros, que é, sensivelmente, quase 30% do PIB regional. Este número demonstra à saciedade o piso que o sector público tem na região. E, ao fim destes anos todos de autonomia, com todos os benefícios sociais que isso trouxe, é a altura de pensar que a região começa a ter necessidade de ter uma economia mais pujante, mais forte e que possa vir, de alguma forma, a ocupar o lugar que hoje o sector público tem. Uma economia forte é o que assegura, de facto, o emprego e o bem-estar da população. A parte social da parte pública está para aquilo onde a economia privada não chega. Mas é bom que a economia privada exista. E o que a gente sente aqui na Madeira é que, apesar das oportunidades de aquilo que se vai criando, a região tem tido muita dificuldade em fazer crescer essa economia. Miguel de Sousa diz que o que existe no orçamento regional é um problema de receita. O problema que está aqui é de receita. Portanto, o resto é treta porque a gente não tem crescido muito a despesa. Agora o problema disto é fazer crescer a receita e ninguém quer fazer crescer a receita. Estão acomodados a estes 1.200 milhões de euros e acomodaram-se isso e seja o que quiser. E não há procura de mais receita. A Madeira tem de ter pelo menos 2.500 milhões de euros de receita para poder gerar uma despesa que não seja este orçamento de vistas curtas. Porque se a gente for ver a manutenção das coisas, se a gente for ver o investimento, se a gente for ver a muita coisa que é necessária, não está nada lá porque não há dinheiro para isso. Dito isto, na visão do social-democrata, a última coisa que devia ser feita de momento era baixar impostos. Baixamos os impostos. Vão justamente receitas. Mas isto é para ver se não abre nenhum buraco na arca de Noé. Porque a última coisa que se faria agora era baixar impostos. Mas não, é a única coisa que todos prometem. Porque nem lhes custa nada. Mas depois querem cumprir o mesmo orçamento com menos dinheiro. Ou até não. Ou até querem mais despesa com menos dinheiro. E portanto, há aqui um facilitismo, um enganar das pessoas, um vender bacalhau a pataque. Não, não, é verdade, tem que ser dita. Isto não vai assim, não vai. Isto é um dia em calha e não tem saída. Voltando atrás, para o tão desejado aumento da receita, o necessário na visão de Miguel de Sousa e a Madeira se tornar num centro internacional de negócios. Mas não confundir com o que existe agora na Zona Franca da Madeira. O que a Madeira tem de ser é um centro internacional. Mas não é este centro internacional de negócios da Madeira. Isto é um absurdo. E não imagino o que é a pergunta que a Madeira faz ao Ministro das Finanças sobre o centro internacional de negócios da Madeira. E não faço a mesma ideia. E portanto, quando percebi, é para fazer a renovação. Mas eu não percebi para que é que se vai renovar uma coisa que não dá nada. E acho que é preciso ir lá com argumentos, discutir o assunto, falar, mostrar. E ou temos razão ou não temos. Portanto, e o amém, é terrorismo, é esta coisa. Nós, de antes, passávamos o tempo a Lisboa. Agora, é preciso ir lá. E eu não faço ninguém ir lá. Não vejo, não vejo isto. E isto dá-me cabo do... Porque aqui não se resolve nada. Aquilo que o Governo tem de resolver é em Lisboa. Ricardo Vieira mostra a preocupação com a decisão reiterada pelo Tribunal Europeu, que dita que as empresas inscritas na Zona Franca são obrigadas a devolver benefícios fiscais. Que credibilidade tem o Centro Internacional de Negócios, que andou a vender a ideia de que criar postos de trabalho pode ser duas horas de trabalho por dia, e que agora revê isso tudo posto em causa. Que credibilidade tem este Centro de Negócios para agora vir a atrair mais empresas? Quer dizer, que empresa é que vem agora para a Madeira, sabendo que amanhã, daqui a três ou quatro anos, pode ter que devolver os benefícios que agora recebem? Só à procura de uma golpada. Não, eu acho isto uma coisa, de facto, confrangedora. E depois, não tem apenas efeitos no Centro Internacional de Negócios. Tem efeitos em toda a Madeira. Estigmatiza muito a região. É isso. Nós temos um nome a vender e a defender, que se chama Madeira. Tudo o que acontece na região passa por esse nome. Portanto, um Centro Internacional de Negócios da Madeira, que se tem problemas com a Europa, obviamente que isso vai afetar o nome Madeira. Nós temos de ter aqui a habilidade, e o Governo existe também para isso, de conseguir ultrapassar isso, abrir uma nova fase. É nesse aspecto que eu acho que estou integralmente de acordo com o Miguel de Sousa, no sentido que é preciso abrir uma nova fase aqui. E não estou a ver isso. Não estou a ver. Infelizmente, não estou. Miguel de Sousa reitera que o modelo da Zona Franca da Madeira está a gasto. Devia olhar-se, sim, para a baixa fiscalidade. A Madeira tem todas as circunstâncias que são necessárias. É só preciso pôr em prática um determinado da estratégia. Também não esquecer que nós começamos a Zona Franca da Madeira em 1980. Em muito tempo não há nada. Aliás, a Zona Franca da Madeira, isto já não existe. Não existe em lado nenhum. A Irlanda acabou com elas. Aqui na Europa Continental também acabaram com elas. A Alemanha tinha várias. A Holanda tinha várias. Acabaram todos com elas. E a gente tem uma coisa que não existe. Que tem autorização da União Europeia, por favor, de tempos a tempos. E quando nós podíamos fazer a nossa vida através de uma atividade, de uma baixa fiscalidade, porque eu não percebo porquê que dentro daquela arame farpado do quanticial uma empresa paga 5% e do outro lado do arame farpado já paga, portanto, 21% e agora paga 14% ou paga 15% ou logo o que é. Porque é que todas as empresas que estão na Madeira não pagam o mesmo IRS. Ricardo Vieira volta a falar da necessidade de prementes a região e a República se sentarem à mesa. Miguel Souza é muito coerente nesta matéria. Há longos anos que andaram a defender é o federalismo fiscal, que é uma coisa que existe em outras partes do mundo com sucessos bastante conhecidos. O problema do federalismo fiscal, no fundo, o que se coloca aqui é o... Primeiro é o receio da mudança, que é dramático. Mas, em segundo lugar, há também outra questão que eu acho que também tem que ser equacionada e que tem a ver com as responsabilidades sociais. Quer dizer, eu acho que o federalismo fiscal, tudo bem, só que acho que, concomitantemente, tem que se decidir três ou quatro coisas. As questões da segurança social, as questões das autarquias, a questão do endividamento. E isso se passa, obviamente, por uma negociação com a República. Se agora, no dia 21 de julho, era um bom momento para começar essa negociação. Eu acho, como temos vindo aqui a falar várias vezes, é preciso falar com a República. É preciso ir a Lisboa, entrar nos gabinetes, começar a conversar sobre isto, para que se chegue a um entendimento. Eu acho que isso é fundamental. E o que eu sinto é que cada vez estamos mais sozinhos. O debate da semana, moderado por Ricardo Miguel Oliveira, pode ser ouvido na íntegra, nas plataformas digitais. Terminou o primeiro fim de semana do Summer Opening, que celebra em 2024 o seu décimo aniversário. O Diário e a TSF Madeira, parceiros do evento, voltam a marcar presença no Parque de Santa Catarina, neste festival, que continua a ser uma festa de tributo ao verão. Ontem, em emissão especial em direto da TSF Madeira, Ricardo Miguel Oliveira assentou-se com Gonçalo Camacho, da organização do festival, que deu conta de que passaram 5 mil pessoas pelo Parque de Santa Catarina no primeiro dia de Summer Opening. No próximo fim de semana, espera-se lutação esgotada. Tivemos cerca de 5 mil pessoas. Hoje, isto pronto, também depende muito da venda na porta. Eu acho que hoje vamos estar muito perto dos números de ontem. E o próximo fim de semana, a coisa ainda vai estar mais quente. Há gente que compra no dia. Há muita gente que compra no dia. Na semana. Na semana. Acho que é uma questão cultural que já vem de há muitos anos, mas acho que, havendo poucos eventos com entrada paga, havendo poucas lutações esgotadas, entre aspas, isso não havia urgência das pessoas em comprar o bairro. E, portanto, são poucos. O Summer Opening já esgotou várias vezes. E este ano, eu acho que nos arriscamos a que isso aconteça no segundo fim de semana. Mas é tudo muito em cima do joelho. A logística para receber 5 mil pessoas é muito diferente daquela para receber 2 mil. Ou 7 mil. Quando tu falas em notação esgotada, estás a falar de números a rondar... Estou a falar de 7 mil pessoas. 7 mil. No Summer Opening é o número que nós achamos que é o máximo para que também haja conforto. É preciso alguma loucura para organizar um festival, como o Summer Opening. É preciso realmente ter uma enorme dose de loucura para numa ilha. Portanto, já é difícil captar artistas para Portugal, porque estamos na Cala da Europa. Agora, imagina captá-los aqui para o meio do Atlântico, onde temos passagens caríssimas. Numa ilha onde, eu diria para aí, mais de 90% dos concertos são gratuitos. São suportados por câmaras municipais ou pelo governo. Ou seja, toda esta despesa que está inerente a um concerto, que é viagens, estadias, aluguel de palco, segurança, aluguel de casa... Pai, isto é uma lista de Excel infindável. E quando o concerto é gratuito, significa que alguém o está a pagar. Evidentemente. Que somos nós. Que somos nós. Pronto, aí está. Gonçalo Camacho fala em políticas desastrosas para o setor da cultura. Uma delas é a gratuidade. A AporFest, a Associação Portuguesa dos Festivais de Música, lançou um estudo o ano passado, onde a região do país com menos festivais, per capita, é a Madeira. Acho que há políticas que são desastrosas para a cultura. E a pior dela é a gratuidade. Porque mata completamente uma cultura e porque as pessoas pensam que a cultura não é suficiente para se pagar um bilhete. Então os artistas não merecem que se pague um bilhete. Então aqueles que estão atrás do palco a trabalhar, a acartar pesos que têm um trabalho invisível, será que o trabalho deles não merece que se pague um bilhete? Será que toda esta malta que está aqui a trabalhar, os parceiros, será que não merecem? É lógico que merecem, como qualquer outro trabalho. E portanto, o facto da Madeira ser inundada com concertos gratuitos, torna que seja muito difícil para produtores, porque isto acaba por ser uma atividade que lá fora é bastante lucrativa, mexe com a economia local, ajuda a comunicar uma marca, uma região, e aqui na Madeira é um caminho muito difícil. Este ano o festival envolveu um investimento de 800 mil euros. Para o próximo fim de semana, o produtor fala em internacionalização, a do cartaz com artistas como o Milky Chance e o VEI. O fim de semana que vai marcar a internacionalização do festival, nós vamos ter uma banda alemã, que são os Milky Chance, que têm um êxito planetário, que é o Stollen Dance. É uma música que está a fazer agora 10 anos, mas que é uma banda com uma vibe incrível, do mercado alemão, que é um mercado que gosta da Madeira. E isto é também pescar o olho ao turista que está cá, para que também saiba que existem eventos desta dimensão na Madeira. E temos também uma banda, um artista brasileiro, o VEI, que é um fenómeno do trap brasileiro, que só no Instagram tem mais de 6 milhões de seguidores. Sem dúvida que o festival já ultrapassou a esfera da Madeira. Vêm-se cada vez também massas estrangeiros no parque. Sim. Ali na zona eletrónica também, portanto, é uma marca com 10 anos, onde já a esmagadora dos artistas portugueses já cá passaram, e já levaram uma mensagem, e sentimos esse feedback das agências, e da vontade dos artistas de vir ao festival. Piscar o olho a turista, mas o foco do próximo fim de semana é, na realidade, prata da casa. É o artista madeirense Van Zee que vai fechar o Summer Opening de 2024. Para além disso, temos vários artistas nacionais, alguns deles têm sido os mais ouvidos dos últimos anos, como o Evandro, o Jolim KPSD, o Pedro Má Fama, com aquele éxito, se calhar foi a música mais tocada o ano passado, o Preço Certo, e depois vamos acabar em beleza e com o artista da casa, que é algo inédito na história do Summer Opening, que é o último concerto de ser protagonizado por um artista madeirense. Ele que cresceu imenso, Stian. Um crescimento enorme e que nós temos a felicidade de ter acompanhado, porque é o terceiro ano consecutivo que o Van Zee vai atuar no Summer Opening. Em 2022 fui o primeiro a atuar, o ano passado fui em segundo, e este ano vai ser o último slot e o último concerto. No próximo fim de semana, 19 e 20 de julho, sobem ao palco Van Zee, Milky Chance, Pedro Má Fama e Vandro Jolim, KPSD e Zarco, entre muitos outros nomes espalhados pelos dois palcos do festival, que está de regresso ao parque, aliás, de Santa Catarina. Já há datas para a 11ª edição do Summer Opening de 2025 que deverão ser reveladas no próximo fim de semana. Foram as notícias com Sofia Carraca Teixeira. TSF Madeira. Rádio de Informação.